antes de começar um recadinho para você toda semana temos novos vídeos aqui no canal pescas e dicas deixe seu like compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal é isso aí galera voltando então tá aqui então é uma isquinha pequena aqui é bem pequenininha uma curiosidade para vocês aí vamos articular uma isca nem precisa né essa aqui já veio pronta galera tá aqui ó mas que é bem bacana vou mostrar detalhes aqui para vocês a grande vantagem dessa isca articulada é justamente o movimento dela tá o movimento dela é bem realista na água chama bastante atenção dos peixes ok porque ela realmente ela faz esse movimento de nada tá chamando bastante atenção do peixe então isso aqui é mais uma curiosidade aí para vocês lembrando que essa isca aqui tem na Banggood fala aí aqui ó tem um bom retling também com som bem grave tá então essa isca também tem na Banggood eu vou deixar o link aí para vocês embaixo vocês dão uma clicada lá tá é uma isca bem bacana vale bastante a pena e é claro você vai usar ela para pescar grandes peixes tá mas você pode olhar os detalhes delas ó dela perfeito tá bem perfeito mesmo antes saindo aqui do reflexo então eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal pescas e dicas aqui ó tá então é isso eu não tô fatiando a isca não e ela já veio fatiadinha já para você cortar as costas e fritar brincadeira da parte já vem articulada para você poder pegar grandes peixes tá porque olha aqui ó esse é o tamanho dela tá eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal pescas e dicas se você gostou não esquece de deixar aquele like compartilhar o vídeo se inscrever no canal ativar o sininho e galera vamos compartilhar esse vídeo aí nem todo mundo conhece esse tipo de isca que a gente pode fatiar tá então é isso obrigado mais uma vez um forte abraço like no vídeo visita o peixe aí embaixo aí que vale bastante a pena forte abraço até a próxima e falou